Ela foi-se embora Ela foi-se embora e não me disse nada Né uma cartinha se ela me deixou Ela foi-se embora e não me disse nada Né uma cartinha se ela me deixou Ai soldado, ai soldado Ai soldado e não me disse nada Ai soldado, ai soldado Ai soldado e não me disse nada Ai soldado e não me disse nada Ela foi embora e não me disse nada Não é uma cartinha se ela me deixou Ela foi embora e não me disse nada Não é uma cartinha se ela me deixou Oi soldado, oi soldado Oi soldado do meu amor Oi soldado, oi soldado Oi soldado do meu amor Oi soldado, oi soldado Oi soldado do meu amor Oi soldado, oi soldado Oi soldado do meu amor Oi soldado, oi soldado Oi soldado do meu amor Oi soldado, oi soldado Oi soldado do meu amor Oi soldado, oi soldado Oi soldado do meu amor Oi soldado, oi soldado Oi soldado do meu amor